Esse aqui é o torneio Micro Millions, pela primeira vez sendo realizado aqui no BSOP. É um evento especial do Poker Stars, junto com o Team Pro, André Akari. Fantástico, né? É uma chance que o Poker Stars traz para uma galera que provavelmente não teria a chance de jogar disputando um Platinum Pass para ir para a Barcelona. O evento de Barcelona de 25 mil dólares é muito pesado para 99% das pessoas que jogam, mas de repente uma chance dessa já brota e aí pode ser que aconteça uma magia. Ah, é um sonho e uma cidade incrível, né? Não dá nem só para levar em consideração o Poker, só a turistada já valeria a pena você dar esse tiro porque é bem barato. E pô, quem que não quer ir para a Barcelona, né? É uma cidade incrível, acho que vale a pena todo mundo tentar a sorte aqui. É um torneio turbo, então é uma estrutura até mais divertida para quem quer jogar um torneio um pouco mais rápido, mais dinâmico. E é isso, é a chance de ganhar uma bolada e ainda um Platinum Pass, jogar um torneio lá de 25 mil dólares, já pensou? Eu acho que também tem a experiência do cara pagar pouco para sentir o BSOP, né? Para sentir um evento de Poker profissional, vem a primeira vez no salão. Várias pessoas que eu passei ali que estavam conversando comigo, é a primeira vez que jogou um torneio de Poker ao vivo. Então é uma experiência bacana num bain confortável, não é algo que machuca demais.